e fala galera beleza seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal e dessa vez galera a gente vai tá fazendo o trabalho de limpador de fossa beleza pessoal olha que legal a gente vai tá limpando fossa mas aí o carro né o caminhão ele tá lá na usina na cidade a gente vai lá pegar ele e vamos limpar algumas fossas tá deixa eu mostrar para vocês onde que tá aqui ó tá vendo cada zarabatana que tá aqui numa acho que é isso o nome desses negócios tá bom cada uma dessa indica que é uma missão para você fazer aqui por exemplo o carro já tá montado isso aqui é a missão lá da expensão que você joga esgoto lá na porta da expensão e essa aqui ó isso aqui é uma é uma fossa para limpar lá na lá na cidade né tem outro aqui só que ainda não tá cheia isso aqui é a missão do da da colheitadeira lá que eu não faço não indica ninguém a fazer porque é muito demorada não vale a pena e esse aqui são duas fotos aqui a região lado mecânico né que tem que limpar tem essa fossa aqui também né que é um pouco depois do do vendedor de lenha do nosso amigo lá o bebum né aqui onde vem de cuju e temos também a missão da nossa vovó cara a gente vai fazer depois beleza hoje vai ser limpando fossa o que é isso? 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 Rock'n'roll, ja kaikki on niin. Rock'n'roll, ja rock'n'roll on kaikki. Mä lähdin Sivariin, en kelvannut elmää harmaisiin. Huusin muodosta, hei! Rock'n'rollis, hiedys, tei! Sivarista ammattiin. No, eihän sitä päässyt kummoisin. Se mua haitannut, ei! Sanon jees, boks, ja holi, rei! Mulla on tää rock'n'roll, ja soi! Sielussain aina rock'n'roll, ja... Kaikki on niin. Rock'n'roll, ja rock'n'roll on kaikki. Mä lähdin tytön tapasin, tai en oo tytön nyt kuitenkin. En saanut mitään tarttuvaa, mitään sellaista, mitä ei vois parantaa. Kolmasilla treppeillä, kaksi viivaa raskaustestissä. Mä mentin silti naimisiin, vaikka appiukko toilotiin. Mulla on tää rock'n'roll, ja soi! Sielussain aina rock'n'roll, ja... Kaikki on niin rock'n'roll, ja rock'n'roll on kaikki. Mulla on tää rock'n'roll, ja rock'n'roll on kaikki. Mulla on tää rock'n'roll, ja soi! Sielussain aina rock'n'roll, ja... Kaikki on niin rock'n'roll, ja rock'n'roll on kaikki. Kaikki on... Kaikki on... Kaikki on... Euro addiction. a a inspeção não é a usina né galera é o que a gente precisa esvaziar o caminhão né velho o caramba o escarro mecânico é tenso que tipo assim se tu freia ele não vira mano lá tá aberto tá aberto aberto e quando o carro tá ali é porque tá aberto então vamos rápido mano e vamos rápido que vai dar beleza aqui opa o irmão libera para nós lá 1.000 conto eita beleza vamos lá vamos lá aí é só chegar e despejar aí galera aí você vai acionar essa lá não aciona agora tá se você tiver me acompanhando aí não acione aqui não se tu jogar esgoto na cidade no mapa aí tu leva multa tem que ser lá no negócio lá beleza então vamos lá mano que a gente vai ligar aqui o caminhão e ignição cadê ignição aqui ó você espera a buzina parar né deixa eu ver que o negócio beleza beleza tá vendo lá que eu baixei a roda lá ó a traseira ó repare só lá ó subi vou descer ó lá sempre você aperta isso aqui galera deixa essa alavanquinha para direita porque o caminhão ele vai ter mais estabilidade tá vai ligar ele vai ligar porém vai sair do lugar que essa buzinha tá coisando aí o frigimão é aqui ó ele não vai sair mano acelera acelera tem que encher esse aí mano aqui ó beleza deixa eu ver aqui o negócio tá tá não dá só se a gente tiver prefiro assim galera ó que aqui eu consigo ver melhor aqui um pouquinho pra frente aqui um pouquinho pra frente aqui um pouquinho pra frente aqui beleza é isso aí galera agora a gente vem aqui atrás ó aí você pode despejar aí ó olha lá nosso amigo lá o fiscal beleza então galera vocês entendam que antes de você limpar a fossa se vocês puderem fazer isso assim se o caminhão não tiver completamente cheio né que o reservatório dele você fecha aqui ó fecha né beleza se o o negócio dele não tiver totalmente esse que que indica é mas se tiver um pouquinho tipo faz a metade aqui assim é melhor você esvazia logo tá esvazia logo ele para você poder trabalhar é preparar o caminhão né que você ir trabalhar beleza pessoal então galera esse aqui basicamente é o vídeo onde eu ensinei aqui como você prepara o caminhão antes de você limpar a fossa né porque se eu for gravar tudo vai ficar muito longo vídeo mas no próximo vídeo já vai ser a gente indo já limpar as fossa beleza galera então se você gostou do vídeo deixa o seu like se você não foi inscrito e se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo beleza galera falou fiquem todos com Deus e fui a gente se vê no próximo vídeo